Fala pessoal, hoje eu estava aqui assistindo Floripa Fall e essa luta me chamou muito a atenção para um tópico que eu gosto muito, mas que normalmente é muito difícil de ilustrar, que é a física dentro do jiu-jitsu. Então como as lutas são muito dinâmicas, é difícil você conseguir situações que são emblemáticas para você mostrar exatamente como é que está do ponto de vista quase de engenharia, como é que tipo de estruturas nós estamos construindo e como é que essas estruturas são suscetíveis, como a distribuição de peso dessas estruturas é suscetível a estímulos mecânicos para cada direção. E na verdade a gente pensa às vezes na distribuição de peso como um tópico muito subjetivo, mas quase sempre se a gente parar para olhar analiticamente, a gente consegue provar quase que matematicamente quando uma distribuição de peso está ideal ou não, embora nem sempre que ela não esteja ideal quer dizer que não vai funcionar. Mas então essa luta, ela teve situações, um tipo de passagem, uma série de situações que culminou em um posicionamento que ficou muito ruim, que acabou gerando a sequência que gerou a derrota da atleta aqui que está por cima. A gente vai analisar então como é que essa distribuição de peso dela mudou até o momento que ela conseguiu ficar em uma posição bem precária aqui que permitiu o colapso da estrutura que ela montou aqui e que gerou a sequência que ela acabou sendo derrotada. Então aqui, por exemplo, a gente começa com ela com um posicionamento muito interessante. Então, se a gente desenhar aqui a base da estrutura, aqui ela está em ponta de pé, que é uma estrutura que visa mais a assertividade na projeção da força do que a estabilidade da estrutura necessariamente. Mas então é uma base mais estreita aqui da ponta do pé até o outro pé. Aqui, o pé está todo chapado, que gera uma extensão Mario um pouquinho maior. E aqui esse joelho não fica claro nesse momento se ele está tocando chão ou não. Eu acredito que não. Então a gente tem essa estrutura aqui de base. Ela está projetando a força mais ou menos nessa direção. Então ela não consegue projetar a força aqui com tanta eficiência onde ela gostaria. A projeção de força está um pouco difusa aqui. Mas até aí, nenhum problema. São coisas que a gente tem que adaptar ao longo da técnica. E onde mais ou menos está o centro de massa dela? Então se ela estivesse ereto, o centro de massa estaria mais ou menos aqui no quadril. Ela está curvada para frente, projetando a força nessa direção. Acredito que o centro de massa dela está mais ou menos aqui. Então se a gente vai fazer mais ou menos esboçar como seria essa estrutura, a gente teria alguma coisa assim. Então vocês veem que é um triângulo estreito de base, uma base pequena. Então quais são os ângulos fracos? Se você quer derrubar essa estrutura, para onde é que ela é mais suscetível de cair? Então, para começar, para onde é que ela é mais forte? Essa base aqui é a mais longa. Então se você projetar uma força diretamente nessa direção, é onde até pela questão biomecânica, de como é que a gente consegue transferir peso para as pernas, aqui ela consegue absorver muito bem força nessa direção. Ela consegue ajustar essa perna aqui para absorver muita força. Então empurrar ela para cá, empurrar essa estrutura para cá, é o que menos vai dar resultado. Então, se você conseguisse projetar peso nessa direção, esse polígono cairia com facilidade. Só que aqui ela tem como ponto de apoio à adversária. Então ela está se posicionando exatamente assim, para jogar a pressão, jogar o peso à adversária. Então no caso, o frame que segura a estrutura de não cair para esse lado, é exatamente o frame, que é esse ponto de apoio, essa contra-energia, que a própria adversária está gerando para ela. Então eu diria que nessa situação, os pontos mais fáceis de ela cair seriam aqui para o chão, só que no caso exatamente ela faz esse de propósito, porque o frame que segura a estrutura é a adversária. E o outro lado que seria mais fácil ela cair, seria para cá. Só que para cá, como ela está projetando todo o peso, todo o peso dela para frente, a adversária teria que ser um ponto que, digamos, geometricamente, ela é mais fraca para sustentar a força para esse lado, mas ela está em uma inclinação, jogando todo o peso, que a força que você teria que aplicar aqui para derrubar ela para lá seria muito grande. Então digamos que seria uma posição bastante... bastante... efetiva. A gente teria esse posicionamento do joelho, como ele está, eu acredito, que fora do chão, deixaria ela suscetível para cair para esse lado, mas ela tem um braço mais ou menos livre, que ela conseguiria... Então se projetar uma força mais nesse ângulo, ela conseguiria projetar, criar um frame aqui, que seria como para segurar essa estrutura de cair, utilizando o braço, o braço esquerdo livre. Então aqui é uma posição que a gente consegue ver que ela é, na maioria dos sentidos, sólida. Agora vamos avançar para... e tem vários subposicionamentos, mas vamos avançar para o posicionamento derradeiro, no qual eu acredito que foi o ponto, o ápice da fraqueza da estrutura, que foi onde ela colapsou. Aqui a gente começa a entrar em uma zona de perigo. Então você não precisa fazer uma grande análise aqui para entender que aqui o peso já está mais precariamente distribuído. Então o joelho é uma estrutura que tem uma área de contato menor que o pé e arredondada, que não favorece tanto como... por exemplo, como o pé, que tem uma estrutura mais larga, não favorece tanto a absorção de energia em uma das direções. Aqui eu acredito que nós atingimos aproximadamente o auge da precariedade posicional. Então se a gente for montar essa estrutura aqui, é claro, a limitação da imagem dificulta um pouco para a gente entender exatamente onde estão os pontos de apoio dela. Então não está 100% claro se esse joelho aqui já está tocando solo ou se o peso dela está precariamente distribuído ainda na canela aqui. Então se a gente for fazer o mesmo exercício, digamos que o ponto de contato dela é só aqui esse contato da canela da canela com com a panturrilha. Então a gente tem mais ou menos a base da estrutura assim. E a gente vai ter o centro de massa dela aqui já bem na direção desse ombro. Então já mais ou menos aqui. Aqui também já está bem deslocado, bem no extremo do corpo dela. Então aqui seria aquele ponto que ela está, se ela não usar, não criar um frame aqui para apoiar esse braço aqui, ela já está muito próxima de cair sozinha na verdade. Então se a gente fosse montar essa estrutura, ela seria mais ou menos assim. Então aqui, como eu falei, a gente vê que essa estrutura de peso ela gostaria de aplicar um vetor de força mais nessa direção, que seria onde ela iria conseguir ganhar o espaço que ela gostaria. Mas aqui ela não está conseguindo. Então o peso dela está inclinada para frente, mas ela não está conseguindo aplicar força efetivamente. e o centro de massa está bem deslocado aqui, bem deslocado para frente. Então aqui, se a gente observar, essa estrutura só está bem armada para absorver energia em uma direção. Se o vetor de energia vier daqui, ela consegue absorver bem a carga. Só que a adversária não tem nenhum recurso na qual ela consegue basicamente aplicar força nessa direção. Ou na verdade, muito precariamente. Ela poderia fazer aqui como se fosse uma flexão de perna, para tentar bater um pouquinho nessa direção. Mas ela não consegue gerar força com muita eficiência para cá. Então digamos que ela preparou toda uma estrutura para receber a força de uma direção aqui, que é muito pouco provável que ela venha. E como é que a gente consegue derrubar esse polígono aqui com facilidade? Então, por exemplo, a gente tem que puxar para um desses lados que a área é estreita. Então se a gente fizer uma força para cá, ele tenderia a cair, se fosse um contexto isolado, ou para cá. Só que para cá a gente tem o quê? Exatamente o corpo da adversária. O frame, a adversária está impondo uma contra-força aqui, que está segurando, então esse... está contrabalanceando essa... uma força que poderia jogar ela para frente. Mas para trás, é uma base que está extremamente precária. E se a gente fosse colocar um frame, então pensa que a gente vai... a gente está se preparando para absorver força nessa direção. Então, se a gente for receber força nessa direção, que é onde não tem adversária para te segurar, que tipo de frame, que tipo de estrutura mecânica a gente tem que colocar aqui para absorver isso? A gente teria que ter um ponto de apoio, se fosse colocar um bastão, uma alavanca, um pedaço de madeira, alguma coisa para segurar isso, ele teria que estar aqui. teria que estar aqui para conseguir contrapor essa força aqui. E esse... esse frame deveria estar vindo desse braço aqui. Só que como a gente vê, esse braço aqui está mais ou menos fora de posição. Então, aqui, ela conseguiria usar esse braço para fazer um frame eficiente aqui. mais ou menos aqui, ela conseguiria apoiar o braço. Só que aí, a força teria que estar vindo mais de trás. Se a força estivesse vindo daqui, ok, esse braço conseguiria segurar. Mas esse frame está muito mal posicionado se a força estiver vindo mais daqui. Se estiver vindo mais nesse ângulo, esse braço aqui não vai conseguir se posicionar efetivamente para prevenir essa estrutura aqui, essa pirâmide aqui de colapsar. Que é exatamente o que acontece na sequência. Então, a atleta de baixo, ela não tem nenhuma grande pegada para fazer esse desequilíbrio. Ela simplesmente vai aplicar, ela vai sentir a falta de estabilidade da adversária de cima, vai sentir a distribuição de peso equivocada e vai aplicar uma força. Ela aplica uma força e a adversária simplesmente colapsa. Então, eu falei, ela posicionou a mão aqui exatamente onde eu mencionei que ela iria posicionar, onde ela teria a capacidade de posicionar, só que vocês veem que o braço dela não está no ângulo reto. Ela não consegue usar esse frame efetivamente. Então, ele não é o suficiente para contrapor a força da direção que está vindo. Então, aqui, o que a gente teve? A gente teve um colapso parcial. Então, ela teve que ir lá com a cabeça no chão para conseguir não cair. E o que isso gerou na sequência de luta? Gerou uma desconexão completa da passagem que acabou culminando nessa sequência aqui, na qual ela recebeu uma chave de pé. Então, a gente vê que um erro na distribuição do peso pode ser letal. Muitas vezes, ele é letal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de física no jiu-jitsu. não. Não, não. 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 Obrigado.